A partir deste domingo, o bispo Dom João Francisco Salme assume a diocese de Blumenau, onde irá administrar a comarca até a chegada de um novo cardeal ao local. No dia 15 deste mês, ele recebeu a nomeação através da Anunciatura Apostólica. Blumenau havia pedido à Anunciatura que nomeasse o Administrador Apostólico. Então, eles não eligeriam um Administrador diocesano, que seria um pare da própria diocese para cumprir esse papel. E uma vez que, tendo feito eles esse pedido, a Anunciatura aceitou, então o Papa me nomeou para, enquanto não for nomeado, enquanto não tomar posse de novo bispo, eu, além de continuar na diocese de Tubarão, também responda pela diocese de Blumenau, tanto no campo civil como no campo religioso. A diocese de Blumenau corresponde a 13 municípios e 40 paróquias, mas mesmo tendo que cumprir a função, o bispo não irá se mudar para a cidade e deve ir até o local apenas para cumprir compromissos. Eu continuo sendo bispo de Tubarão e não há nenhuma previsão de que eu saia daqui. Então, a minha sede é aqui. Eu vou a Blumenau para cumprir com alguns compromissos, algumas reuniões. Já fiz um cronograma com eles lá, estive semana passada lá com eles. Então, eu não vou permanecer por dias lá. Eu vou até lá, cumpro com aquilo que eu tenho que fazer, se é alguma reunião, alguma decisão a tomar, enfim, algum atendimento, e volto para Tubarão. Eu vou me dividir entre Tubarão e Blumenau nesse período, enquanto perdurar essa situação de sede vacante. De acordo com o Dom João, não há previsão de quando Blumenau irá ganhar um novo bispo, mas ele espera que tudo seja resolvido em pouco tempo. que um bispo sai no dia, a partir do dia em que ele toma posse da outra diocese, para onde ele foi destinado, inicia então o processo de escolha do novo bispo. A anunciatura me informou que penso que vai ser muito breve, porque estão pensando em nomear para o Blumenau um bispo já bispo, que já está em outra diocese. Isso torna tudo muito mais rápido, muito mais fácil, porque uma vez um bispo nomeado para outra diocese, ele tem o tempo de dois meses para assumir. Se eles fossem escolher um padre para ser ordenado bispo e depois assumir, é mais demorado, porque ele teria três meses para ser ordenado, depois de eleito, e quatro meses para assumir. Quer dizer, três mais um, não sei, quatro meses ao todo. Então isso tornaria tudo um pouco mais demorado. Mas eu espero que vai demorar alguns meses, estou aí esperando que esteja para agosto ou setembro, pelo menos. Mas tudo é incerto, a gente não sabe.